Música Oferecimento Faine Moda Feminina Vista-se de poder, vista-se de Faine Você seja bem-vindo ao Acelera, a gente está chegando, claro Para te deixar muito bem informado, para trazer um pouquinho de alegria para o seu sábado Claro, sempre com a nossa descontração, embora o período não seja bom A gente está vendo tantas coisas em relação à pandemia acontecendo Muita gente se foi, mas a gente está chegando aqui para deixar o seu sábado um pouquinho mais leve Com muita coisa boa, a gente vai acompanhar mais um lançamento lá na Toyo Serra A gente vai falar sobre acessibilidade, a gente vai falar sobre traumas na direção Ou seja, você vai ver tudo isso aqui no Acelera Que já está começando, claro, com o carinho dessa audiência Estamos chegando Música Bom, para começar o nosso programa, a gente vai falar sobre um lançamento lá na Toyo Serra A gente vai acompanhar o novo Corolla Cross Você vai ver aí, o Juan vai trazer para a gente É isso aí, Kevin A gente está aqui mais uma vez, cara, aqui na Toyo Serra Para mostrar um novo modelo, que é o Corolla Corolla a gente já conhece, né? Esse um pouquinho diferente, um modelo mais esportivo, mais SUV Que é o Corolla Cross Mais uma vez está aqui o nosso amigo Adriano Que é consultor aqui da Toyo Serra E vai explicar tudo para a gente desse novo modelo Adriano, primeiro, cara, a principal diferença Porque Corolla a gente é Aquele modelo mais sedã, né? Que a gente está acostumado a ver Qual que é a diferença, claro, além da aparência, né? Para o novo modelo que é o Cross Boa tarde a todos É um prazer ter vocês aqui na Toyo Serra novamente É o grande apego dele É sendo um veículo SUV, né? Em cima da plataforma do Corolla E com toda a tecnologia, né? E segurança E a fama que o Corolla tem, né? Então ele é um SUV Que a Toyota trabalhou em cima da plataforma TNGA, né? E seguindo os princípios aí da linha do Corolla, né? O conforto, a confiabilidade do Corolla E a gente vê assim Que é um modelo maior, né? Mais robusto Tem diferença? Ele é mais pesado? O motor dele Precisa ser mais potente por conta disso? Ou não tem essa história? Não, o peso é basicamente o mesmo, né? Ele tem um entre-eixo menor, né? Por causa dele ser um SUV Para poder ter maior capacidade de mala, né? Sendo um SUV Então ele tem uma capacidade de mala maior E um entre-eixo menor Ele tem a mesma motorização do Corolla Dos Corollas Flex Motor 2.0 com 177 cavalos Com injeção direta Câmbio 10 velocidades E esse modelo aqui Ele é um modelo que ele é flex, né? Explica um pouquinho a diferença desse flex Para o híbrido Porque que esse é o modelo, vamos dizer assim Mais fabricado hoje pela Toyota É, seguindo a linha do Corolla, né? Que no Corolla era o XEI Esse XRE Que vem com a monocratura parecida Ele é o carro, né? Como carro-chefe, né? Da linha também, de venda Então a produção dele é maior, né? Ele tem características, né? Com aro 18 Acabamento em couro Multimídia com espelhamento Ar digital E os outros itens de segurança aí, né? Controle de estabilidade de tração Auxilio à saída de rampa ABS, EBD BAS, né? São todos os itens que compõem no Corolla Flex Tem no nosso SUV, o XRE Falando de todos esses itens também A gente sabe que tem dois modelos Que seria um modelo mais simples, digamos assim Mas que você disse que tem bastante itens É bem completinho E tem um modelo que é o top de linha Quais que são as principais diferenças? Na verdade, são quatro modelos, né? Nós temos o XR Que é o de entrada, né? Que seria aquele lá, né? Nós temos o XRE Aí nós temos o modelo Tem o modelo primeiro início de Flex O Flex XRE Tem os dois modelos híbridos O XRV e o XRX O XRX seria o top Com teto solar E acabamento em beige Parecido com o Altis Na versão Corolla normal Então ele é um Altis Com teto solar E nós temos a versão A segunda versão do híbrido Que seria o acabamento desse veículo Numa motorização híbrida Então ele é acabamento do XRE Com o motor híbrido Tá aí, então fica a dica Gostou? Quer saber um pouquinho mais? Procura aqui a Toyo Serra O Adriano e os outros consultores Vão estar à disposição Para atender você aqui Adriano, agora em novo endereço, né cara? Fala pra gente Sim, agora a gente está aqui No Baripu Na Milcraft 185 Do lado do posto Shell Aqui na subida do Catacione No Baripu É um novo endereço Com instalações novas Com equipamentos aqui De qualidade Um bom atendimento Para o cliente Conforto E uma área bem mais aberta Para atendimento ao cliente aqui E toda a nossa logística Tá tudo junto aqui Funilaria e pintura Mecânico, serviço rápido Tá tudo junto aqui E os nossos consultores aqui Para atender E quem quiser fazer os test drives É só agendar aqui com o consultor Tem o Corolla Cross Nas duas versões aqui Híbrida e Flex Para andar Tá ótimo Então não perde tempo E vem pra cá você também A gente vai fazer o seguinte Vamos para um rápido intervalo Para você tomar uma aguinha E a gente volta já já, viu? Não desligue Acompanhe aí os nossos parceiros No nosso intervalo comercial Música Músicas para ouvir e sonhar De segunda a domingo Os melhores clássicos musicais Do top music ao rock progressivo Da New Age A MPB Bari e FM Friburgo A mais eclética das rádios da web Música Honda Seguros Segurança, credibilidade E parcelas acessíveis Para você aproveitar ao máximo A sua motocicleta WhatsApp 22 998332450 Oi, meu nome é Sabrina Sou consultora de seguros Aqui da Motoscala Vem fazer uma cotação com a gente A sua Honda merece Música Não é qualquer produtora Que você alia o seu produto Não é mesmo? Música Para isso são necessários Valores básicos Como confiança e qualidade Você precisa da On Produções Produzimos seus anúncios Vídeos institucionais Eventos E até mesmo programas Leve mais credibilidade ao seu trabalho On Produções Confiança e dinamismo Com sócio Honda É fácil e funciona Fale agora com o nosso consultor de vendas Antônio Carlos Ou especialista em conta e relações E conheça nossos planos BIS 125 Com entrada para carregador USB CG760 Fan Titan As mais vendidas da categoria NXR 160 Bros Com sistema de freio CBS e muito mais E atenção Com a Honda não há distância entre você E o crescimento do seu negócio Para isso Financiamos também sua moto Pelo programa Pronaf Além de financiamento bancário E carta de crédito Então Entre em contato agora E solicite seu orçamento WhatsApp 22 988161364 Moto Scala A sua Honda Zero Kilômetro Está aqui Nesses dias em que muitos precisam ficar em casa Muitos também precisam ficar nas ruas Gente que merece uma homenagem E também um agradecimento Muito obrigada Mas essa entrega é para vocês Muito obrigada pelo seu trabalho Sério? Obrigado Deus que eu conhecesse a senhora Nossa Obrigada Obrigada Bom dia Deus abençoe vocês Obrigado Obrigado Tchau, tchau Boa tarde Parabéns Obrigado Valeu Muito obrigado Muito obrigado Agradeço Valeu Minha querida Obrigado Boa tarde Para muitos poderem ficar em casa Os entregadores precisam ficar nas ruas Agradeça um entregador você também A gente já mostrou essa matéria aqui no Acelera Falando sobre traumas na direção A gente conversou com uma psicóloga que fala sobre como que acontece toda essa situação Como é que a pessoa desenvolve esse trauma e como vencê-lo Você vai ver aqui no Acelera nessa segunda parte do programa Ana Júlia, obrigado pela sua participação no programa Acelera De nada O que pode levar uma pessoa ter medo de direção? Inúmeros motivos, né? Isso vai depender muito da vivência de cada um Depende muito da subjetividade da pessoa Mas assim, o que aparece muito Traumas devido a acidentes Ansiedade, o medo de errar Todas essas questões influenciam um pouco o medo de dirigir Que eu observo Mas cada um tem a sua história de vida Então cada um tem uma história para contar E isso é muito subjetivo Acaba sendo muito subjetivo Uma pessoa ansiosa pode ter dificuldades para dirigir? Com certeza Com certeza A ansiedade, ela é um estado emocional, né? E quando ela se torna patológico, o que acontece? Ela distorce um pouco a realidade Então uma coisa que é simples, às vezes passa a ter um peso enorme na vida daquela pessoa Então se ela já tem uma tendência a ser ansioso, com certeza Quais os fatores podem influenciar para a não-direção? Quando você me diz não-direção, você está querendo dizer o que? Quais os fatores podem influenciar a pessoa a não dirigir? Ah, sim Bom, como eu disse na primeira pergunta, isso é muito subjetivo Isso depende muito da experiência de vida de cada um Mas o que eu vejo, de uma forma geral Pressão social Porque, de certa forma, o dirigir hoje na nossa sociedade Quer dizer independência, quer dizer maturidade Então tem toda uma questão de pressão social Para a mulher, principalmente, né? Sobre essas questões, sobre o machismo e tudo mais Então tem muita pressão social Ansiedade é um dos fatores que eu observo Traumas com acidentes também pode ser um dos fatores Acho que esses são os principais Como vai ser um trauma? Bom, também é uma pergunta assim Que nos leva à dinâmica do subjetivo Cada um vence o trauma do seu próprio jeito O processo de terapia ajuda a pessoa a vencer um trauma Mas nada impede que ela vença um trauma sozinha Nada impede Apesar de que eu tenho a minha opinião Que a terapia pode ser uma grande amiga em relação a isso Porque ali vão ser trabalhados os sentimentos As percepções, né? Toda uma questão que vai ajudar ela a passar por esse tipo de dificuldade Após sair de um acidente, o condutor volta a ser o mesmo? Mais uma vez eu digo Depende muito de cada um, né? Depende muito do acidente Depende muito de cada um De como que ele lida com aquilo Porque assim, vão ter pessoas que sim De fato vão lidar muito bem com aquela situação Já tem uma tendência a lidar melhor com as situações cotidianas E vai lidar com aquilo muito bem, né? E outras pessoas não Tem outras pessoas que vão criar um trauma em cima daquela experiência E que vão precisar um pouquinho de paciência Até pegar na direção de novo Precisar talvez de fazer uma terapia Então assim, isso é muito relativo Isso de pessoa pra pessoa muda bastante Aqui no seu consultório você atende mais homens ou mais mulheres? Atendo mais mulheres Até uma coisa que eu fiz uma pesquisa recentemente no meu Instagram É do porquê que os homens têm tanta dificuldade em procurar a terapia E sempre que procura é porque ou porque a namorada quis que ele fizesse Sabe? Ou porque, enfim Eu vejo que a maioria é mais assim Procura porque a namorada quer que faça Ou a esposa, enfim Os homens têm mais dificuldades de falar sobre sentimentos Se abrir com uma pessoa O que eu também acho que seja devido a um processo histórico, cultural também Então... Qual é a faixa etária das pessoas que te preocupam aqui? Faixa etária varia muito Eu faço atendimento infantil Faço muito atendimento adolescente De adolescentes Faço atendimento adultos também Relativo a trânsito Ah, relativo a trânsito As pessoas mais idosas As pessoas mais novas Ou a pessoa que fica naquele meio Que nem é muito velho E hoje também não é muito novo Eu acho que é por aí Nem é muito idoso E nem é muito jovem adulto Fica nessa faixa As mulheres que te procuram aqui São mulheres recém-habilitadas Ou já são que têm algum tempinho de direção? Olha, a maioria já tem um tempo de direção A maioria A maioria delas E... Engraçado Algumas até assim, né? Falam comigo Nossa, eu tenho a carteira E não consigo pegar no carro de jeito nenhum pra dirigir Eu tenho muita dificuldade, né? E aí, a partir daí A gente vê o que que tá em torno dessa dificuldade É uma ansiedade Quais os sentimentos que levam até esse estado emocional de ansiedade, né? E aí a gente vai trabalhando e construindo um processo terapêutico dessa forma Mais ou menos assim Não sei se você vai saber se precisar Quanto tempo leva pra você conseguir fazer uma pessoa pegar na direção de um carro? Você tem noção ou não? Isso é muito invariável Não tem como te dar essa variável, não Porque depende muito do processo de cada pessoa Tem pessoas que vão conseguir pegar no carro na sessão seguinte Ela já pega no carro Tem pessoas que não Tem pessoas que demoram mais um tempo e tudo bem É o processo dela e a gente respeita A gente vai pra mais um intervalo e já já a gente volta Nesses dias em que muitos precisam ficar em casa Muitos também precisam ficar nas ruas Gente que merece uma homenagem e também um agradecimento Entrega pra senhora Muito obrigada Mas essa entrega é pra vocês Muito obrigada pelo seu trabalho Sério? Obrigado Deus que merece essa senhora Nossa Muito obrigada Obrigada, bom dia Deus abençoe vocês, viu? Obrigado Obrigado, viu? Tchau, tchau Boa tarde Obrigada Parabéns Obrigado, viu? Valeu Muito obrigado Muito obrigado Agradeço Valeu Minha querida Obrigado Uma boa tarde Para muitos poderem ficar em casa Os empregadores precisam ficar nas ruas Agradeça um empregador você também Consórcio Honda é fácil e funciona Fale agora com o nosso consultor de vendas Antônio Carlos Ou especialista em contemplações E conheça nossos planos BIS 125 Com entrada para carregador USB CG-160 Fun Titã As mais vendidas da categoria NXR 160 Bros Com sistema de freio CBS e muito mais E atenção Com a Honda não há distância entre você e o crescimento do seu negócio Para isso, financiamos também sua moto pelo programa Pronaf Além de financiamento bancário e carta de crédito Então, entre em contato agora e solicite seu orçamento WhatsApp 229-8816-1364 Moto Escala A sua Honda Zero Kilômetro está aqui Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos Como confiança e qualidade Você precisa da ON Produções Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas Leve mais credibilidade ao seu trabalho Com Produções Confiança e Dinamismo Músicas para ouvir e sonhar De segunda a domingo Os melhores clássicos musicais Do top music ao rock progressivo Da New Age A MPB Bar e IFM Friburgo A mais eclética das rádios da web Honda Seguros Segurança, credibilidade e parcelas acessíveis Para você aproveitar ao máximo a sua motocicleta WhatsApp 229-9833-2450 Oi, meu nome é Sabrina Sou consultora de seguros aqui da Motoscala Vem fazer uma cotação com a gente A sua Honda merece Atualmente muito se fala sobre acessibilidade Sobre como ela é devidamente feita Mas vamos falar um pouco sobre esse assunto Que demanda tempo Demanda melhores atitudes E o Juan Vitor Ele foi falar sobre Justamente sobre isso Ele foi falar com um atleta paraolímpico Que passa por esse desafio Todos os dias Vamos falar sobre acessibilidade Vamos pensar um pouquinho O Juan Vitor vai trazer essa matéria E é claro, tenho certeza que você vai gostar Esse cara aí, todo Boa Praça É o Mário Ele é motorista de longa data E como é amputado de uma perna Se lembra bem de como era difícil dirigir Com a deficiência É, a dificuldade antiga, né Antigamente Para mim principalmente Era embreagem na mão Porque a minha embreagem era na mão Tinha que fazer adaptação Eu para passar a marcha Teria que apertar a embreagem Passar a marcha Ficar com a mão no volante E outra na embreagem Se tornava uma coisa perigosa Por quê? Os carros automáticos aqui no Brasil Sempre foi difícil, né Porque Ah, carro automático dá defeito Que dá problema Sempre teve essa O povo brasileiro teve essa cabeça Até então Chegar os carros automáticos no Brasil E todo mundo vê que não é por aí E hoje praticamente Todas as agências têm carro automático E facilita O meu carro é automático E agora eu com a perna direita Eu sou amputado da perna esquerda Acelero e freio E totalmente com as duas mãos no volante Sem problema algum O caso do Mário é um dos mais simples Pois não precisa de adaptação Um carro automático já resolve tudo Mas e quando só um carro Sem a embreagem Não é o suficiente Deficiência física Para dirigir Seja ela qual for Na maioria esmagadora dos casos Há uma solução com adaptação Se vocês procurarem Por exemplo Na internet Coloquem lá Mulher que dirige sem os braços Vocês vão ver Que em São Paulo Tem uma pessoa que nasceu Sem os braços E ela dirige O carro dela é todo adaptado Para os pés E por sinal Dirige magnificamente bem Ela consegue colocar o cinto Ela dá Uma pessoa deficiente Ela desenvolve Outras habilidades E no caso Ela coloca Coloca o cinto Com o pé Tira Então é Para que todos aqueles Que tenham deficiência Saibam Que pode ser Através de uma adaptação Resolvido o problema Vamos imaginar um caso Tivemos um aluno Que da zona rural Ele perdeu a perna Em função de uma picada De um animal peçonhento Ele perdeu a perna esquerda A adaptação para ele é simples Ele precisa de um carro automático Ele tem a perna direita E ele acelera e freia Sem problema nenhum Agora há casos Em que a pessoa tem Por exemplo Uma imobilidade Dos membros inferiores Nesse caso Ele pode adaptar Um carro comum Mas seria mais fácil Um carro com cabelo automático A aceleração E o freio Serão feitos manualmente Então adapta A adaptação é simples Não é nada absurdo E ele vai dirigir novamente Se a adaptação Pode ser feita Praticamente Para qualquer deficiência Está tudo certo, né? Errado Uma grande dificuldade Na nossa região Ainda está na formação Dos motoristas Tem dificuldade Até para mim Fazer a renovação Da minha CNH Eu tive que ir ao Rio Porque a perícia Estava vindo Uma vez por mês A Friburgo Me disseram que não está Não tem prazo Aí o que eu fiz? Tive que ir lá Para o Detran da Gávea E fazer a perícia Para mim poder Renovar a CNH Uma coisa que fica difícil Porque Tem vários deficientes físicos Que não tem condições Não tem essa ideia De chegar E ir aonde Procurar E ir até o Rio de Janeiro Para poder renovar a CNH E você disse Que tem até Alguns conhecidos seus Que são Seus que são amputados também E que estão tentando Tirar a primeira habilitação Mas em Friburgo Não tem Não tem esse acesso ainda Então Na verdade É Eu soube que tem Uma outra escola Aqui sim Que eles estão fazendo As aulas teóricas E a prática Ou a pessoa vai Para o Rio da Zostra Ou para o Rio de Janeiro Por causa dos carros adaptados Que tem que ter um carro adaptado Dependendo da deficiência E É porque é um custo alto Para a autoescola também Tudo bem Mas poxa Pelo menos Uma tinha que ter em Friburgo Para ter isso Para ter Essa facilidade Para o deficiente físico Por ser Um mercado Pequeno Não há em Friburgo Ainda Nenhuma autoescola Preparada Para atender Nós aqui Na autoescola Benítez Nós atendemos Deficientes surdos Quando a pessoa Tem uma deficiência Qualquer Vamos imaginar Que ele seja amputado Ele vai fazer A parte teórica Então o processo Basicamente É o seguinte A inscrição O Detran Tem um projeto Que ele Permite Que a pessoa Faça Essa inclusão A primeira habilitação Sem custos Das taxas Estaduais Ele vai entrar Com o procedimento Aqui na Siretran No posto de habilitação Isso vai para o Rio Um processo administrativo Ele vai ao Rio Fazer o exame Médico Psicológico E vai fazer Uma perícia Médica O perito Vai indicar O tipo De adaptação Que ele vai precisar Na habilitação Dele vai sair Essa informação Na parte De observações Isso vai dar Ele condição Especial Na compra De carro Em questão Ao IPVA Isenção Tem uma série De benefícios Mais do que justos Ele vai fazer A parte teórica Pode ser aqui Na nossa autoescola Se for cadeirante Vai fazer Na nossa autoescola Lá em Olaria Na Benítez Olaria Porque ela Ela está preparada Para isso Aqui a gente Atende um determinado Público Lá vamos atender Cadeirantes Ele vai fazer A parte teórica Prova teórica Aí vem a parte Prática E hoje Não temos Carros adaptados Aqui na cidade Aí tem as seguintes Soluções Há casos Em que a pessoa Teve a deficiência E já dirigia O caso De um grande amigo Nosso Perdeu uma perna Num acidente De moto E ele já era Habilitado em moto Ele precisava Incluir a categoria De carro Nós não temos Veículos adaptados Mas ele Precisava na verdade De um veículo Com câmbio automático Apenas Porque ele tem A perna direita E detalhe Ele já dirigia Então o veículo Se ele tiver Menos de oito Anos de uso Ele pode ser incluído Na frota Da autoescola E você treinar E fazer prova No seu próprio veículo O que eu posso dizer Assim finalmente É que a nossa Autoescola em Olaria Está Nós estamos pensando Em ter um carro Adaptado Para atender Esse público Atender a região Facilitar a vida Dessas pessoas Mas a mensagem Final é essa Não importa A deficiência Que você tenha Deficiência física Se for problema De visão Se você enxerga Por exemplo É monocular Mas enxerga Em um olho 80% de visão Você pode ser Motorista Você pode ser Habilitado Então não desista Vem conversar Com a gente Nós estamos aqui Com todo prazer Dá uma olhada Na resolução 304 de 2008 Do CONTRAN 304 de 2008 Tem muita informação Lá sobre o assunto Legal? Um abraço pra todos Então parece que Logo logo Essa novidade Pode chegar aqui Na cidade também Mas enquanto isso O Mário tem Um último recado E esse É pra todos Os motoristas Eu acho que Não é Eu acho que a educação Do povo também Tem que melhorar muito Porque realmente Quando você vai Entrar Procurar uma vaga Onde está localizada Para deficiente físico Eles acham que Cendeu o pisca alerta Pode parar Sabe E quando a gente Pede que está Dentro do carro Ainda fica Com cara feia Infelizmente A população Tem que melhorar isso Sabe E por isso Que às vezes Há reclama De muita multa Da esmome E tudo Mas eu sou o contrário Eu acho que Principalmente Na vaga de deficiente Mesmo Tem que multar Tem que estar vendo Porque E se for deficiente Tem que ter o cartão Tem que fazer tudo O carro tem que estar Todo legalizado Eu acho que tem que ser Por aí E também A gente sabe Que a vaga de deficiente Normalmente ela é mais próxima Para facilitar o acesso Da pessoa A um local Aí sempre tem aquele espertinho Que quer dar uma migué E quer passar na frente É com certeza E tem algumas vagas aqui Que mesmo para deficientes Tem dificuldade para estacionar Porque são duas vagas Elas são pintadas Erradas Porque Infelizmente Essa é a verdade Não é só botar uma placa E pintar o chão A vaga não está correta E espero que Se Deus quiser Daqui para frente Isso vai melhorar Com esse novo governo E ter essa mudança Gostou da matéria? Então Tenho certeza que sim E é claro É um caso a se pensar Vou chamar aqui Vem cá Rua Vem cá Vem cá Vem cá Pode vir Vem cá Não estava combinado Mas A matéria A matéria é sua Eu queria que você Para a gente finalizar o programa Eu queria que você comentasse Um pouco Sobre esse tema O que você acha As pessoas Não respeitam ainda Muita gente ainda não respeita E acho que Principalmente nos dias de hoje Falam muito em acessibilidade E inclusão E acho que essa É mais uma forma de inclusão Porque o trânsito É uma coisa que De uma forma ou de outra Você está inserido Você está de carro Você está de moto Ou se você não estiver dessa forma Você é um pedestre também Então essa é mais uma forma De incluir Todo mundo dentro Da nossa sociedade Acho que é É por aí E passa muito pelo que você disse Educação Você se colocar Muitas vezes também No lugar do outro O que é fácil para você Às vezes não é fácil Para outra pessoa Está aí para a gente Finalizar o nosso programa Pensando Botando um pouquinho A mão na consciência E é claro Tendo cada vez mais respeito Uns pelos outros O Ron ficou até vermelho Quando eu chamei ele aqui Não estava combinado Mas a gente vai finalizando Esse programa Bom, eu quero te agradecer Pela parceria Tá bom? Tamo junto Até mais Valeu É isso aí Você acompanha o Acelera Nas nossas plataformas No aplicativo TV Zoom No YouTube da ON Produções E é claro Lembrando que você pode Entrar em contato Está aparecendo aqui Os nossos contatos Tudo relacionado Ao audiovisual A ON Produções Está pronta Para te atender A gente volta No próximo sábado Claro Com muita alegria Com muita disposição Para deixar o seu sábado Um pouquinho mais leve Um pouquinho mais descontraído Beijo no coração Tchau Fique com Deus E se cuide E se cuide Oferecimento Faíne Moda Feminina Vista-se de poder Vista-se de Faíne Com sócio Honda É fácil e funciona Fale agora Com nosso consultor de vendas Antônio Carlos Ou especialista Em contemplações E conheça nossos planos BIS 125 Com entrada para carregador USB CG-160 Fã e Titã As mais vendidas Da categoria NXR 160 Bros Com sistema de freio CBS E muito mais E atenção Com a Honda Não há distância Entre você E o crescimento Do seu negócio Para isso Financiamos também Sua moto Pelo programa Pronaf Além de financiamento Bancário E carta de crédito Então Entre em contato Agora e solicite Seu orçamento WhatsApp 22 988161364 Moto Scala A sua Honda Zero Kilômetro Está aqui E portanto E portanto Motive ές Vejam Teve Teve Obrigado.